Dourados, cidade do Mato Grosso do Sul, que recebe esse nome graças à cor da sala de troféus da cidade, que só tem medalha de ouro, por sempre ganharem em primeiro lugar como a cidade mais esburacada do país. A cidade contém diversas atrações, como o Parque Ambiental Primo Fioravante, um monumento à ecologia e à preservação. São tão a favor da preservação que o mato já está cobrindo a cidade inteira. Quem é de fora pode achar que é o caso da cidade deixar o mato cobrir tudo, mas é uma luta contra o desmatamento. São tão a favor da preservação que na avenida Joaquim Teixeira Alves, à noite, nenhuma mulher dali cortou o tronco. Mas não é só a flora que é muito bem preservada, a fauna também. Basta ir perto do shopping de madrugada e você vai ver mais capivaras do que gente. Pelo menos até a Luís Amel visitar Dourados para pegar as capivaras. O único lugar da cidade que não respeita muito a preservação é na Federal, que estão sempre queimando um matinho. Mesmo com esse pessoal não ajudando, a cidade ainda preserva o maior tesouro dela, faísca e fumaça. Dois irmãos que estão sempre juntos vestindo a mesma roupa, o que já fez muita gente achar que estava bêbado e vendo dobrado. Todo mundo conhece os dois porque, às vezes, eles andam de bicicleta pela cidade. E uma pessoa de bicicleta passa na frente de todo mundo por lá, tanto quem está a pé como de carro, já que não dá nem para pôr a segunda no carro sem tomar multa pelo tanto de radar que estão colocando na cidade. Para quem não sabe diferenciar o que é uma bicicleta e uma moto em Dourados, é só olhar quem está em cima. Se for alguém andando em volta de escola e faculdade assediando, então é uma moto. Preservação é algo que leva muito a sério, tanto que muitas obras não terminam, porque se terminarem, a cidade muda. E se muda, não é preservação. É tanta preocupação com preservação que o prefeito, para preservar o próprio gabinete, gastou quase 200 mil em reforma. Outro lugar interessante é a Praça da Imigração Japonesa. A influência japonesa na cidade é muito forte, como os próprios Faísque Fumas, que inspirados no Naruto, andam sempre iguais, como se fossem clones. Além da arquitetura de lá, que lembra muito o Japão, tanto na praça como nas ruas, que lembram Hiroshima e Nagasaki depois da bomba. Mas fique tranquilo, o número de buracos está cada vez menor, já que dois buracos agora estão se encontrando e virando um. A cidade também conta com uma reserva indígena, duas na verdade, uma onde sempre foi e outra na construção do condomínio que os indígenas invadiram. Muita gente reclamou dos indígenas invadindo a terra dos outros. Mas isso é só dívida histórica. O povo de Dourados é muito unido, não se separa nunca. A prova dessa união é que em 2010, o prefeito e todos os vereadores foram presos ao mesmo tempo. E todo mundo sabe que no Mato Grosso do Sul o calor é muito forte. Mas não se preocupe, lá não é difícil se refrescar, é muito fácil comprar um picolé com o Geraldo Rezende. Mas o que eu recomendo mesmo você comprar é ingresso para ir no meu show de stand-up Peste Branca, dia 13 de maio, no CT de Brasil, Clube de Tiro. Um comediante cancelado fazendo show num lugar com tanta arma assim, realmente é algo que você não pode perder. Vão lá para o meu show, fingindo ser o prefeito indo para Dubai em busca de investidores para a cidade. Só pelo passeio. Espero todos vocês, a gente se vê muito em breve. Até mais!